É loucura não querer conviver com idiotas. Quando acordares pela manhã, lembre-se de que vais encontrar o teu caminho. Um idiota, um arrogante, um intriguista, um invejoso, um mentiroso. São apenas cinco dos que o mundo te oferece gratuitamente. Lembre-se disso para não te surpreenderes. Essa é uma frase de Marcos Aurélios, um imperador romano, onde ele, escrevendo em seu diário para si mesmo, ele se lembrava que não adianta você tentar acordar todas as manhãs e você vai encontrar com esse tipo de gente. Porque elas existem. Seria uma insanidade da nossa parte achar que hoje eu vou ter um dia incrível e não vou encontrar com nenhum idiota. Você vai encontrar. Eles fazem parte do mundo. Eles estão no planeta junto conosco. E não é que eles sejam idiotas. Na verdade, é que eles estão em um nível de evolução. Vocês têm outro. Está tudo bem. Está tudo certo. Tem outras pessoas muito mais evoluídas que você, que nós todos. tem outras menos. Então, não tem certo ou errado. Cada um está no momento. No entanto, essa divergência, essa variedade de momentos, isso traz vários momentos. Se você deixar, se você autorizar a sua mente, isso vai te trazer alguns desconfortos. Então, Marcos Aurélios trazia isso exatamente para ele se lembrar. Eu vou encontrá-los. E está tudo bem. Tem uma outra frase que ele disse. Você pode prender a respiração até o rosto ficar azul. E eles continuarão a fazer isso. Ou seja, uma outra expressão na mesma linha também, né? Nunca lute com o porco. Você só vai ficar sujo. E o porco gosta disso. Então, essas são três frases aqui para a gente lembrar que o mundo, ele é feito de todo tipo de pessoas. E essas são as coisas que a gente não pode controlar dentro do estoicismo. Aqui eu lembrei de retraser esse ponto. A gente já falou dele em alguns episódios lá atrás. A gente fez uma imersão, vários empreendedores da Endeavor, com os outros amigos que fizeram Harvard também. E o Shano, um grande amigo da Endeavor, compartilhou com a gente uma situação dessas, onde ele acabou conhecendo, encontrando uma pessoa que se enquadrava nesse perfil. Ele conseguiu se acalmar, ter um dia bom. E depois ele teve um feedback positivo dessa pessoa. Ele compartilhou um pouco desse conhecimento com ela. Então, a vida é sobre isso. Veja nessas oportunidades que a vida te traz de lidar com essas pessoas para exercitar a sua paciência, a sua tranquilidade, a sua calma. Veja que ninguém pode te afetar, a menos que você deixe. E caso você deixe, o culpado não é a pessoa, é você. Se quiser aprender a ter mais resiliência mental e força, venha conosco conhecer o chamado estoico. Te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. Tendo disposto. Recap'e as pessoas. Obrigado.